Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Meu Bonsaio no Canadá. Esse é o terceiro vídeo da série sobre os estaquios de cerejeira, e nele eu vou mostrar para vocês como as nossas futuras mudas estão, principalmente o que está dando certo e o que deu errado. Sim, pessoal, podem acreditar, eu também vou falar o que deu errado, e não é só para ser transparente com vocês, mas porque eu acho que com os erros a gente aprende. Na verdade, é através dos erros que a gente aprende muito. Então, bora para o vídeo. Bom, gente, essas são as nossas estacas. Essas da esquerda são as estacas de cerejeira que foram plantadas no substrato, e que eu utilizei uma garrafa de água mineral para criar essa estufa, mantendo assim a temperatura e a umidade bem controladas. Como vocês podem ver, a estaca maior, ela se desenvolveu bem mais, ela tem mais brotações do que a estaca menor. Eu vou gerar um pouco mais aqui para que vocês possam enxergar. Essa folha grande é a folha que eu deixei lá no início, quando eu preparei a estaca, então deu uma brotação nova. A brotação nova são essas folhas menores. E é normal, é natural que uma estaca se desenvolva, às vezes, mais rápido do que a outra, porém, ainda é prematuro para dizer se deu certo ou se deu errado, porque muitas vezes os galhos sustentam seiva que geram ainda, durante algum tempo, algum desenvolvimento na planta. Pela terra, pelo vaso, não é possível ainda observar nenhuma raiz. Então, a gente ainda não tem como dizer se as estacas deram certo ou não. Agora, eu queria mostrar para vocês essas outras estacas aqui. Essa daqui é a silver maple. É uma espécie de acer que eu tirei alguns galhos de uma árvore aqui próxima da minha casa. Eu acho essa planta muito bonita. Ela simboliza... É uma das árvores que simboliza a bandeira do Canadá. Eu plantei essa estaca com dois dias depois das estaquias de cerejeira. E olha só, a gente já consegue ver raízes pelo vaso. Por isso, eu utilizei um vaso transparente justamente para conseguir enxergar. Olha, mais uma raiz pequenininha aqui. Vou girar um pouco. Outra raizinha aqui. Tem mais uma aqui embaixo. Então, assim, ela está se desenvolvendo bem, até mais rápido que a cerejeira. Olha, tem mais uma pequenininha aqui para vocês verem. E isso é normal, gente. As árvores são diferentes, as espécies são diferentes. E cada uma se desenvolve da sua maneira. Mas também está se desenvolvendo super bem. Como eu comentei com vocês no início do vídeo, promessa é dívida. Está aqui o resultado do erro que eu cometi. Tá, não foi nenhum erro tão grave assim. Na verdade, foi uma coisa até muito boba. Mas, infelizmente, o suficiente para que essas duas estacas viessem a morrer. Tá, vamos tirar essa música triste de fundo e vamos pensar. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Todo mundo que é um excelente profissional hoje, em qualquer área, já cometeu um erro. Então, é por isso que, às vezes, é importante a gente testar. Às vezes, testar com calma, testar com paciência. Muita observação. Basicamente, qual foi o meu erro com essas duas estacas? Elas vinham se desenvolvendo muito bem. Elas vinham se desenvolvendo com lindas brotações. Porém, eu precisei me ausentar por um final de semana. Deixei as estacas hidratando numa mesma solução enraizadora por um final de semana. Por mais de um final de semana, na verdade. De sexta até segunda. E, como se trata de um produto orgânico, um produto natural, o que vinha fazendo bem para as estacas, passou a fazer mal. E matou as duas estacas. Então, fica uma dica, gente. Quando vocês precisarem se ausentar, é importante que alguém tome conta das plantas de vocês. Que alguém siga, principalmente, as orientações necessárias que vocês deixarem, para não correr o risco de vocês perderem as suas plantas por afogamento, por excesso de água, ou por desidratação, por ausência de água. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a 30 dias, eu volto para que vocês possam acompanhar a evolução dessas estacas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.